Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão Muitos que estudam a espiritualidade não entendem por que precisam ter paciência com pessoas que pensam de forma diferente, ainda que vivendo os mesmos problemas como é comum no meio familiar. Os seres humanos têm personalidade própria. Cada um tem sua bagagem evolutiva. Trouxe das encarnações anteriores do espírito tendências que precisam ser modificadas para melhor. Os pais que desconhecem essa realidade espiritualista quase sempre são intolerantes com os filhos. Mesmo dando a eles educação igual, não entendem por que pensam e agem de maneira diferente uns dos outros. A forma de educar filhos deve ser adequada à personalidade de cada um. Todavia, os exemplos maternos e paternos sempre falam mais alto, Ainda que, cedo ou tarde, passem por dificuldades por não seguirem o que lhes foi orientado pelos pais, estarão gravadas em suas mentes as lições modelares que receberam deles. A consciência lhes cobrará esses conhecimentos, indicando o caminho correto a seguir. Sendo assim, orientamos que sejam compreensivos com os familiares que não pensarem da mesma maneira. Faz parte da vida neste planeta escola onde ninguém é igual. Pode-se até encontrar alguém que pense parecido ou haja de forma semelhante, mas igualdade de conduta não existe. É preciso haver compreensão com pessoas que tenham pensamentos heterogêneos. Para isso, há que se estudar, e muito, a espiritualidade. Começando por estudar a si mesmos, para descobrir falhas e fraquezas, porque ninguém é perfeito neste mundo. Muitos gostam de colocar o dedo na ferida do semelhante, mas se esquecem das próprias, ou não querem que sejam tocadas por terceiros. Antes de criticar ou recriminar alguém, olhem para dentro de si próprios, façam um estudo geral da personalidade. Com certeza, o entendimento sobre os seres humanos será diferente. Haverá uma visão crítica mais tolerante. Por isso, estamos sempre aconselhando que se esclareçam. Nossa insistência pode parecer maçante, mas é a pura realidade da vida. Estudar a espiritualidade é olhar as pessoas com maior entendimento, com boa vontade. É procurar vê-las sempre melhor, mesmo que seja mediante um pensamento elevado, e não apenas de palavras, porque um bom pensamento influi muito no comportamento humano. Portanto, entendam-se, para que possam compreender e tolerar os semelhantes. Humberto Rodrigues, orientação extraída do livro Clássicos do Racionalismo Cristão, volume 5, página 17, Filhos sempre são diferentes uns dos outros.